Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu vou jogar Minecraft Survival Episódio 6 Já tá no sexto episódio, muito? Tá, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal Se é novo, me sigam nas redes sociais e compartilhem aqui na tela E se puder, me sigam, me sigam não, compartilhem esse vídeo e o canal também Olha esse bang que eu fiz, vou mostrar Então vamos começar aqui, olha isso, eu tô na porta Vocês vão achar que aqui não tem porta, mas é isso mesmo Por que eu tô no criativo? Por que eu tô no criativo? Deve ser o Nicholas Deve ser coisa do Nicholas isso Calma aí Eu tô com armadura? O quê? Tudo bem, tudo bem Obrigado, Nicholas Muito obrigado Tô com armadura mais forte do jogo O que é isso que você fez? Depois eu vou falar com ele Mas hoje Eu pretendo fazer uma casa Muito bonita Porque essa daqui Ficou feia Ficou feia Ah, isso daí é normal É isso que eu vou escrever Entenderam? Não é ter essa casa Está horrível 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 Ai, tô pegando fogo Ah, tô pegando fogo Tô pegando fogo Mas eu tô no sobrevivência Não, tô criativo Não, não, não O que que eu fiz? Não O que que eu fiz? Deixa eu ver o meu inventário Seria mais fácil Se eu pulasse na água Mas inventário Até que funcionou Mas então Hoje Vamos fazer uma casinha aqui Eu vou pegar os itens Vou pegar madeira Madeira Deixa eu colocar no criativo aqui Deu o construo no sobrevivência Pegar madeira Pronto Tá bom Acho que tá bom, né? Será que precisa de mais um pouquinho? É, não sei Tá Então vamos fazer na sua casa Tá Vamos fazer É Ai 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 Tá doendo Ai, não dói mais Vamos fazer Vamos fazer nossa casa aqui Mas Deixa eu achar um lugar legal Calma Calma Maior Assim Assim Vamos quebrar aqui Tá Tudo bem Tá Assim 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 Aqui Aqui Deve ter ficado torto Um Um Dois Três Um Dois Três Até que não Que bom Não ficou torto Essa árvore aqui Vai ter que sair Ou não, ou não, ou não Tá, vamos colocar aqui Coloquei esse bloco Vamos fazer a nossa casinha aqui Tem que ser assim E dentro Tem que ter uma coisa legal Tem que fazer assim Vamos fazer assim Pra não cair do bloco Tá, vamos fazer aqui Até agora Eu só gastei um pé Tem outros aqui Pronto Ah, eu quero fazer uma casa de dois andares Agora que pensei Então vamos tentar aqui Vamos fazer Vamos Justo Tá, gola, gola Vou embora Vou fazer a escada E a escada Mais primeiro Pronto Fiz aqui, vou pegar essa madeira aqui Tá, vou fazer muita escada Mas Aqui Bastante aqui Acho que ficou horrível isso que eu fiz Vou colocar esse bloco Vou colocar esse bloco aqui Até que ficou bom Ficou bom Ficou bom isso É, gostei Tá, aqui vai ter outra escada Vou pegar ali Vou fazer mais escada aqui Pronto Pegar o bloco Vou fazer aqui Essa parede E Vou ter que aumentar Vou ter que aumentar a casa Mas o bom é que eu tenho bastante madeira Peguei bastante Acho que até ia precisar de mais Tá Vou fazer aqui 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 É, tá difícil Mas É, vou ter que fazer mais bloco Aqui Acho que tá bom Aqui Não Coloquei errado Ixi Deu certo Tá E acabou Achei que tinha acabado Minha madeira Mas eu tinha bastante ainda Tenho bastante ainda Tá Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Tô fazendo Minha casinha aqui Minha casinha vai ficar gigante Mas não importa Tá Essa árvore Até que não me atrapalhou Não Pensei que podia me atrapalhar Mas também pensei que não podia me atrapalhar Tá Vou quebrar essa madeira Pegar Fazer assim Um Assim Uuuuup Cai Vou precisar de tocha É, ficou legal Ficou legal Gostei Calma Calma O que que eu tô fazendo Dá pra colocar aqui Não Não, não dá Vou ter que fazer Vou ter que fazer O que 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 é isso que eu fiz aqui Aqui Também tem bloco Mais um aqui E vou ter que fazer Uma porta Deixa eu ver se dá pra fazer Porta Porta Dá pra fazer Um É bastante Tá Fiz aqui Minha porta Pronto Pronto Coloquei minha porta Pronto Ah, preciso Eu vou fazer janela Mas pra isso Eu vou precisar de vidro Vou pegar vidro Aqui Vou pegar vidro Bastante vidro Tá bom Tá bom de vidro Tá bom Vamos ver isso Tá Vamos pegar aqui Vamos fazer Assim Aqui Vou fazer aqui também Quebrei Não quebrei Aqui eu não quebrei Mas aqui eu quebrei Mas aqui eu ainda não quebrei Então eu vou quebrar Pronto Coloco vidro Pra não ter que ficar gastando tosse Vou ter que ficar precisando de tosse Tá Vamos pegar aqui Lavando Lavando Daí aqui já fica iluminado Iluminado Peguei a madeira Pronto Peguei 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 Então 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 Ai não deu certo Não deu 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 Criativo Vamos usar Criativo Vamos pegar aqui Lala É Nicolas É Vamos embora Que Aqui vai ser Minha Lixeira Falando Que lixeira Tá Vamos pegar aqui Vamos colocar assim Não 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 Tá queimando Tá queimando Para de queimar Para de queimar Tu começou a queimar Vamos colocar aqui Aqui Pronto Pronto Ficou bom Ficou bem bom Ficou muito bom E aqui vai ser Minha lixeira Então Eu vou poder jogar Qualquer item Que eu quiser Vamos jogar tudo Vamos jogar aqui Na lixeira Vamos jogar tudo Aqui na lixeira Vamos jogar Joguei Falta jogar Escada Pronto E só falta Jogar Isso Então Vamos jogar isso Tomara que minha casa Não comece a queimar Por favor Pegar já Minha cama 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 Pegar minha cama Vou pegar Um baú Um baú Pronto Peguei Baú Baú aqui Não O que que eu tô fazendo É baú Não baú de armadilha Ó Esse aqui é o baú E esse é o baú De armadilha Mas aqui não tem O negócio aqui ó E eles não se juntam Quando tem Assim ó Eles não vão se juntar Tá Vamos colocar Vamos colocar Esses itens aqui Embaixo Aqui E aqui E minha cama Vai ficar Aqui Deixa eu cavar Aqui Não devia ter jogado Aqueles itens Na lixeira Então Eu vou cavar E vamos fazer Um chão Aqui De madeira É Vamos fazer o chão Pronto Tô fazendo Aqui Aqui E aqui Só Só que eu tenho Sim Eu vou ter Eu tenho que ter cuidado Pra não cair nessa lava Aqui Ok Se eu cair Pronto Joguei tudo Na minha lixeira Aqui no baú Eu vou guardar Minhas tralhas Vou guardar também Coisas preciosas É Eu queria fazer uma coisa Que é Pegar a terra Dividir Não Não Vamos guardar as coisas boas Nesse baú Já sim Eu vou guardar as coisas boas Nesse Vou guardar as coisas boas Nesse Esse aqui Que eu acho que é valioso Deve ser Esse aqui é bem valioso Esse aqui é muito valioso Também Mundo Minecraft Porque aqui na vida real Tá Vamos pegar Baú Baú E como que eu vou separar Calma aí Eu já sei Vou colocar aqui Agora vamos pegar os itens aqui Vou colocar Tudo aqui Tudo aqui Porque tem seeds Porque tem seeds Que não tem uma vaca Não tem uma vaca Mas nessa aqui tem bastante Então eu vou deixar O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Isso daqui é tralha Não posso colocar isso Isso daqui também Pronto Isso não Isso não Isso não Tá Vou colocar aqui Agora eu vou colocar Um baú aqui Baú Aqui E eu vou colocar As coisas aqui Que não servem Que não servem Pronto Assim E assim E assim Então pessoal Vou deixando esse vídeo Por aqui Que É Eu fiz uma casa Bem legal É É É É Faltou uma coisinha aqui Vou pegar a bancada Bem Escrevi bem Mas é bancada Pronto Peguei a bancada ali Pus Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa o like Se inscreve no canal Se é novo Então Se puder Me siga nas redes sociais Vai aparecer Aí no final do vídeo Então Foi isso Muito obrigado E até a próxima A casa ficou legal Hein